O Carlos comprou 5 maçãs. Cada uma custou 47 cêntimos. Ele pagou com uma nota de 5 euros. Quanto recebeu o Carlos de troco? Como o custo de cada maçã é-nos dado em cêntimos, podemos pensar tudo isto em cêntimos. Antes de mais, vamos calcular o custo das 5 maçãs. Bem, temos 5 maçãs. 5 maçãs, vou escrever isto a verde, temos 5, cada uma custou 47 cêntimos. Então, 5 maçãs vezes 47 cêntimos. Isto dá-nos-á o custo total das 5 maçãs em cêntimos. E quanto é 5 vezes 47? Ora, vamos ver. 5 vezes 40 é 200, 5 vezes 7 é 35. Isto vai dar 235 cêntimos. Então, é 235. Atenção que isto são 235 cêntimos. Agora, com quanto é que ele pagou? Ele pagou com uma nota de 5 euros. E quanto são 5 euros em cêntimos? Bem, vamos pensar nisto. Uma nota de 5 euros vezes 100 cêntimos por cada euro quer dizer que ele pagou com 500 cêntimos. Então, temos aqui o custo e isto foi o que ele deu para pagar a fruta. Podemos, então, saber quantos cêntimos é que ele recebeu de troco. Então, ele pagou 500. O custo foi 235. Temos, então, que subtrair. Talvez tu consigas fazer isto mentalmente, mas se não conseguires, podes também resolver isto com o algoritmo. Podemos fazer isto decompondo e reorganizando as ordens. Temos um zero na ordem das unidades. Temos um zero na ordem das dezenas. Vamos, então, decompor as centenas e reagrupar na ordem das centenas. Podemos retirar 1 à ordem das centenas e ficam 400. E 1 centena é igual a 10 dezenas. Podemos colocar aqui 10 na ordem das dezenas. Podemos tirar 1 dezena dessas 10 e ficamos com 9 dezenas. E o 10 que aqui tínhamos podemos colocar no lugar das unidades. Ficamos, então, com 10 unidades. Agora, sim, podemos subtrair. Então, temos 10 menos 5, que é 5. 9 menos 3, que é 6. 4 menos 2, que é 2. Agora, quanto é que o Carlos vai receber de troco? Bem, ele vai receber 265 cêntimos. Se quisermos escrever isto em euros, sabemos que 100 cêntimos é 1 euro. Podemos ver esta quantia como 200 cêntimos mais 65 cêntimos. E 200 cêntimos, bem, isto são dois grupos de 100 cêntimos, ou 2 euros. Então, podemos ver isto como 2 euros e 65 cêntimos. Podemos dizer isto desta maneira porque 65 cêntimos são realmente 65 centésimos de 1 euro. Podemos ver isto como 2 euros e 65 centésimos de 1 euro, ou simplesmente 2 euros e 65 cêntimos. Esta é a quantia que o Carlos vai receber de troco. Aplausos 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 Aplausos